E aí pessoal, eu sou a Darlene de São Freitas E você, seja bem-vindo ao meu canal É uma brincada Gente, o vídeo clicando aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Pra não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, sim Eu vi que vocês estavam comentando Que estavam sentindo falta, né gente De vídeos de faxina, organização E também comida, tá gente? Mas o de comida não vai ser nesse vídeo não Vai ser talvez o próximo, tá bom? Não sei brincando Então vocês fiquem de olho Vocês que gostam de estar me vendo Esquentando o pé da minha barriga no fogo Enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser vídeo sim De organização aqui no meu kitnet Não vou fazer faxina, tá gente? Até porque eu não tô nem com essas condições hoje Então, amores Nesse vídeo de hoje, né? Eu vou mostrar pra vocês Esse recebidinho aqui que minha amiga Carol me mandou Tá gente? Já deixa nos comentários o que vocês acham O que é Pra cá, ó Alguma coisa daqui Tá brincando? Já deixei com vocês Já acham que vai ser, tá? Não vale ir lá no final do vídeo E voltar não, tá? Tem que dar o pop-it logo agora no início Vamos lá começar a organização do meu kitnet, tá? Vou começar dando uma lavadinha aqui nessa louça Infelizmente meu tripé Eu acabei de remendagem com cola duro epóxi E tá ali Tem que ficar mais ou menos uns 24 horas Pra poder, né? A cola secar completamente Pra eu poder voltar a usar Enfim, vamos levar essa loucinha aqui Graças a Deus tem muito pouca louça, né? E é sobre Importante é o que meu Deus pensa de mim Música Prontinho, Moros Lavei a louça Rapidinho, gente Acho que eu não passei nem 10 minutos, entendeu? Lavando a loucinha Mas também era pouquinho, né, moço? Tá brincando Enfim, gente Agora eu vou apenas dar uma limpada nesse fogão Olha só, vai nesse ângulo Meu Deus do céu Tá uma sujeira da bexiga Vamos dar uma lavadinha nele, né, gente? Também vou dar uma lavadinha nisso aqui Isso aqui é bom porque ele não suja muito, né? Só fica mais, tipo assim, ó Preguentinho Deve ser por causa das gorduras, né? E tal Aqui também Dá uma limpadinha Isso aqui era bom comprar aqueles negócios de limpar alumínio Infelizmente eu não tenho, né? Aqui em casa Eu vou comprar pra deixar isso aqui de molho Isso aqui deve sair Essas manchinhas aqui Tirar essas bichas aqui também Pra eu dar uma limpadinha nele Por completo Acho que eu vou dar uma limpadinha nele com A bucha e o sabão, né, gente? Pra poder limpar aqui Mas primeiro tem que passar o paninho pra tirar essas poeirinhas Fica melhor O paninho, gente, que eu tô usando pra limpar o fogão é esse daqui, ó Ele veio com essas telinhas, entendeu? Ponta outra, gente, tá aqui Era horrível pra lavar Meu filho, cheguei aqui em casa Eu percebi que era uma palhaçada essa esteia Cortei logo Mas se vocês souberam, gente, pra que serve essa estilha aqui Deixa aí, viu? Talvez seja pra poder, né, gente? É, dar uma esfregada assim No fogão Sabe que meu fogão é de inox? Eu não posso estar esfregando, né? Aí, fez! Então tirei Vou passar o paninho assim Enxuto mesmo pra poder tirar essas poeirinhas Pra depois eu vim com a bucha e o sabãozinho Pra poder tirar a gordura, né? E limpar mais profundamente os poros do fogão Mas também pouquinho, ó Pouquinho sujeiro Só tem mais isso aqui Uma sucrinha, né? Que o Fado derramou E é sobre Vixe, todo manchado, velho Chega a dar ódio Já peguei aqui a buchinha, né, gente? De limpar o fogão E vamos limpar Tô limpando, gente Com a mão esquerda E a mão direita Novamente segurando o celular Poxa, eu não vejo a hora desse tripé funcionar, viu, gente? Porque Ave Maria, muito ruim sem tripé Uma hora dessa Tu vai ficar um tripézinho O bichinho tá aqui E eu usando as duas mãos, né? Mas é sobre Prontinho, né, gente? Exatamente ensaboado O jeito das minhas mãos Agora eu vou Molhar o paninho, né? Pra poder tirar esse sabão ali Eita, o brilho da gata Meu filho, esse fogão, gente Quando a gente limpa Meu Deus Não tem pra ninguém Eles que lutem Fica muito lindo, gente Muito Muito brilhoso E quando passa o produtinho Dele Nossa, fica esplêndido, gente E olha só, gente A mudança, viu? Tava todo manchado, né? A mudança só Da bucha com sabão, né? Agora eu vou Dar uma lavadinha no pano Pra poder vir com O produtinho, né, gente? Prontinho, né, amores? Paninho lavado Eu também dei umas espremidas nele Até ele ficar mais seco, né? Agora eu vou usar Esse produtinho aqui, ó Inclusive, gente Tá bem aqui já Eu tenho que comprar outro Esse aqui foi Cara, o que me mandou Agora é só passar aqui É muito Mais muito cheiro, gente Esse produtinho Nossa, deixa um cheiro Viu? Na casa Ai, que delícia, viu? E deixa o fogão, né, gente? Também brilhando Tá bom pra vocês? E agora, né, gente? Por último Vamos Deixar o fogão de lado E vamos Dar uma lavadinha aqui nesse Coisinhas deles Que, obviamente, não é só o fogão, né, gente? Que merece uma boa limpada Isso aqui tudo Nos auxilia na nossa vida De dono de casa, né? Então, todos aqui merecem Prontinho, né, gente? Fogãozinho, ó Seco Também enxuguei Todas as pecinhas, né? Como vocês têm me indicado Porque senão Enferrugem, né? Vocês sempre pegam No meu pé com isso E agora, gente, é só Colocar tudinho aqui no fogão E é isso aí, gente Fogãozinho Limpinho, ó Super combinando, né, gente? Fogão aí com a pia, ó Limpíssima Tudo pra mim, viu? Ai Sim, gente E meu armário Já está com Bastante Bastante Mofo E, tipo, não é nem Questão do que Tinha até aqui Sabe, gente? Porque quando eu Vim fazer a mudança Pra cá Que eu Passei um tempo Nesse olhado E atrás do meu armário E, tipo, estava do mesmo jeito Entendeu? Cheio de mofo Aí É isso, gente Eu acredito que seja Por causa Filhado da madeira, né? Porque lá não tem infiltração É Tipo, lá era super quente Abafado, entendeu? É Mas, tipo, não tem infiltração Aqui nessa parede também Não tem infiltração E está aqui Um armário cheio de mofo Olha só a palhaçada, viu, gente? Olha essa palhaçada Aí é bem complicadinho Né, moço? Eu vou tirar apenas Com um paninho assim Normalmente, né? Fazendo uma limpeza assim Superficial E vou ver o que é que eu faço Entendeu? Pois é, na internet Eu vi aqui Que é bom borrifar, né? Fazer uma mistura aí De 200ml de vinagre Com bicarbonato de sódio Aqui em casa Eu tenho bicarbonato de sódio Porém, não tem o vinagre Aquele, né? Branco De álcool Então Vamos lhe passar o paninho Eu vou fazer as compras já essa semana Né? Eu compro um vinagre E vou passando em tudo Que é móvel aqui em casa Mas, por enquanto Vai ser o paninho, viu? Isso, gente De mofo Deve ser por causa do Da madeira Alguma coisa assim Do tipo Que, nossa É muito, muito chato Viu? Esse mofo faz Deveria existir Madeira Não tem mofo Óbvio Deve existir, né? Só que a gata Não tem dinheiro Pra comprar uma Não é brincar? Aí é isso, né, gente? Dei uma tiradinha aqui, ó Ali é o local Que tá mais afetado, né? E eu vou mudar ele de canto Gente Eu vou botar ele Naquela parede ali Vai ficar mais Digamos assim Mais escondido, né? Mas é isso Não vai atrapalhar Minha entrada pro quarto Entendeu? E é isso Se o problema for a parede, né? Vai melhorar Tanto naquela outra Mas eu acredito que não seja Tanto naquela E prontinho, gente Olha só Ficou até mais bonitinho Não foi nesse local Do que aqui, ó E ficou uma coisa Mais cozinha É brincar E é isso aí, gente Agora vamos Dar uma varridinha Aqui em casa Na casa, né? No caso É brincar E depois a gente Passa o pano Vamos colocar aqui A água, né, amores? E vamos colocar também Um pouquinho De desinfetante Que no caso Só tem Esse restinho, gente Mas também já faz Um tempo, né? Já faz mais de um mês Que eu comprei Esse desinfetante Aqui de 5 litros Já tá na hora De acabar, então, né? Então, bota aí A água E olha aí, gente Já tem mais um litro, né? Até pra botar o sabão E líquido Quando eu fizer, né? Já vou guardar E é isso Misturinha aqui Lícia, né, gente? Pra poder passar o pano Gente, eu acho muito interessante Tá aqui Roxo, né? Aí se eu colocar Água sanitária Fica tudo branco É engraçado A mágica Da água sanitária Parece que ela Tira o corante Das coisas Vou colocar aqui mesmo E aqui, ó E é isso Primeiramente eu vou Vá... Não é agora não, mulher Primeiro eu vou varrer, gente Vou varrer o chão, né? Pra depois passar o pano A gente já tá endoidando Então, gente Acabei de varrer a casa, né? De passar o pano Dar uma organizadinha assim, né? E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que tá Tá ligando Chãozinho Limpo, né, gente? Cheiroso Que é uma beleza Olha só Vamos já abrir, né? Gente, pacote Aqui o quarto, gente Ainda tá meio molhadinho, ó Aqui demora um pouco Inclusive eu sempre deixo o Ventilador ligado, né? Só desliguei pra poder gravar Direitinho Ai, gente A caminha com coxa de cama Limpa, né? Cheirosinha E aí, Sori Inclusive, gente Aqui hoje Com os dedos Vamos tentar Pintar isso daqui, ó Eu tenho uma Tinta preta De spray, né? Vamos passar aqui Pra ver se É... Fica mais bonitinho, né? Mais apresentável Então, amores Agora vamos abrir O pacotinho Tá? Da Fada Pra gente ver O que é que é Aqui, né? Que surpresinha Eita Olha só, gente É simplesmente Uma cortina Pra minha pia Olha só, amores E tem Vários Aqui tem o Cozinha De colocar o cordão Ainda bem que eu tenho Um cordão aqui E tem essa outra parte No caso, eu boto Um aqui E outro aqui, entendeu? Aí ela fica meio que Frizadinha Alguma coisa assim Do tipo Aí tem isso daqui Também, ó Que é uma toalha De mesa Só que morrer É pequena Mas, tipo, gente Como a minha Miseria é de vidro Aí coloca Essa quadradinha Assim, né? Quadradinha assim Dá um outro Gente, vamos colocar aqui Já peguei aqui Meus apetrechos Arrindo pra botar a cortina Mas eu não vou botar Assim de forma Totalmente segura Agora não, né, gente? Obviamente eu quero Botar agora Pra deixar ela Aí, né? Aí depois Quando eu tiver Com mais tempo, né, mores? Aí eu vou colocar De forma mais segura Aí Mas se ela Se da forma que eu botar Agora ela ficar Totalmente segura Vai ser perfeito Porque, gente Eu tô fazendo assim, ó Botei apenas Isso daqui, ó Aqui Só eu botei aí, entendeu? Da mesma forma Aí desse lado Aí botei aqui, ó O cordãozinho Vou botar Bem estirado também Lá Pro lado de lá Entendeu? E aí eu boto a cortina E é sobre E é isso aí, gente Olha só Como ficou Perfecita Ainda não tá Bem segurinha Na gente Eu acho que se eu Tirar a bicha assim Do lado Cai do outro E vai ficar assim Por enquanto, né, amor? Porque eu tenho que Furar com a furadeira, né? Botar a bucha Pra poder colocar Os negocinhos E o cordão Ficar bem segurinho E também mais altinho, né? Porque ele tá muito Decidinho, ó Aí no caso Só uma já deu, gente Ainda tá aqui a outra A não ser que Quando tiver tudo Bem segurinho, né? Eu possa colocar Uma do lado Outra do outro, né? Pra ficar fechando E ela ficar mais frisadinha Já deixei nos comentários O que vocês acham, né? Aí é isso, gente A Fada falou Que isso daqui É só pra ficar No meio da mesa mesmo Com um jarrinho E é sobre isso Vamos tirar isso aqui, gente Pra nós ver Como é que Que fica Vamos tirar essa A gente já bota Essa daqui, ó Bem que eu falei pra vocês, né? Que Era Qualquer coisinha Eu usava só desse jeito Aí é sobre Muito fino, viu? E inclusive Combinou com o tapete E agora, gente Eu vou usar esse spray aqui Que é pra dar uma pintadinha Aqui Não sei nem se ainda tem Mas vamos ver Vamos ver se tem É Pra um pouquinho Gente, eu não tô acreditando, não Vai ficar um lado Que ódio, velho Acabou-se Ficou só um pedacinho Pintado Vai Aqui Ó Levou e tem que comprar outro, né? Mores Pra poder pintar o resto Então é isso, né? Mores Era isso que eu tinha Pra mostrar pra vocês Organizando meu kitnet De trilhões, né? E é sobre Amei a cortina Amei a bichinha aí De botar A toalha, né? Gente Pra botar na mesa Tipo Muito perfeito Muitas graças Mores E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado De ter passado esse tempinho Comigo e tal Vendo aqui o kitnet Não mostrei Tipo Muito detalhado, né? Porque eu tô cheio de coisa Aqui pra fazer, entendeu? Então é sobre arte, tá, gente? Beijão pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo, né? A gente clica aqui em gostei Deixa nos comentários O que vocês acharam, né, gente? Do vídeo de hoje E se você é novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever no canal Ativar as notificações Pra não perder nenhum vídeo No meu canal É abrigado Tchau 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 Tchau